Olá, começa agora o programa Mulheres à Frente, uma iniciativa da Frente Parlamentar da Mulher da Câmara em parceria com a TV Câmara Natal. E hoje nós vamos discutir a saúde mental das policiais militares e para debater o tema, aqui comigo, doutora Sheila Freitas, titular da Sendes, a Secretaria de Segurança Pública do município. Seja bem-vinda, doutora Sheila. Muito obrigada. E conosco também, Célia Amelo, bombom, também conhecida, policial militar. Seja bem-vinda ao nosso programa. Satisfação estar aqui com vocês. Começando por doutora Sheila, mas estendendo também, isso aqui é uma conversa informal entre nós três. Vocês participaram recentemente da segunda edição de um congresso. Me fala, qual foi esse congresso e o tema que mais lhe chamou a atenção, que foi debatido lá, doutora Sheila? Olha, nós participamos do segundo congresso internacional de mulheres policiais, que congrega todas as forças de segurança pública. Lá tinha mulheres policiais militares, civis, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PRF, guardas municipais, além de demais organismos de segurança de vários países, sobretudo da América do Sul, da França, então, que tem um tipo de polícia diferente. Então, nós debatemos a saúde mental da mulher. A gente viu que, nos últimos anos, a mulher tem sido muito afetada. A mulher que atua na segurança pública tem tido um sofrimento muito grande, além do que ela já sofre no dia a dia para ser uma mulher à frente do seu tempo, para ser uma mulher que trabalhe na segurança pública, num local onde é predominantemente composto de homens. Então, ela já começa a sofrer assédio moral, assédio sexual, além de ser a todo tempo tentado ser tolhida ao defender a sua função, aquela profissão que ela tanto abraçou. Então, em razão disso, as mulheres estão adoecendo e estão sendo levadas ao suicídio. Então, esse número grande de suicídio que está acontecendo, sobretudo nas mulheres, porque nos homens já estavam acontecendo, até porque pela fragilidade masculina, porque dizem que as mulheres são frágeis, mas, pelo contrário, frágeis são eles, os homens, nós somos muito fortes, a gente já começou a ver que há esse adoecimento também. E hoje é a necessidade de a gente estancar isso. E como é que a gente estanca? A gente debatendo, chamando a universidade para entender esse novo fenômeno que tem, e, a partir de então, cobrar as nossas instituições, cobrar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, ao Ministério, ao Parlamento Federal, às secretarias municipais, estaduais. Então, a gente precisa vir de cima para baixo com essa cobrança para que a gente possa proteger essa nossa mulher, essa mulher da segurança que está sendo vítima desses assédios que a estão levando ao suicídio. Célia, você é policial militar e você sente isso na pele? Nossa, a gente militar, ainda que segue um regulamento de disciplina constante, uma hierarquia muito efetiva, é muito difícil para nós. Tem sido muito difícil porque eu já tenho 52 anos. O regulamento nosso é de 70 para lá, então está muito atrasado e a gente tem que cumprir. O movimento de mulheres policiais de Brasília é um movimento nacional, foi quem organizou este congresso e traz à tona uma causa, como é que eu vou dizer, um sintoma tão efetivo e tão presente nas fileiras de todas as corporações. É muita pressão para nós mulheres que estamos exercendo uma função que até então era masculina e, ademais, são mães de famílias, são donas de casa, com toda essa jornada e essa carga de trabalho torna-se uma pressão muito grande para ela que está ali, no front, tendo que defender ainda mais toda uma sociedade. Então tem gerado muita doença, muito estresse e desencadeia tudo isso mentalmente. E como é que faz, Célia, para lidar com tudo isso no dia a dia? Fora as outras coisas que a mulher tem que estar... A gente tem uma demanda muito grande. Outra demanda de família, de responsabilidades. Você é atriz, é escritora, é cordelista, então são muitas responsabilidades agregadas. Como é que faz para manter o eixo no dia a dia? Não é fácil a gente ter uma válvula de escape, tem que procurar. Tem que procurar fazer uma coisa que você gosta. Uma coisa que a gente gosta de fazer é que é tempo. Aí você vai procurar na sua jornada diária um tempo. Não encontra. É filho, é esposo, que é muito cultural isso, a gente tem que cuidar da casa e com ela vem filhos, marido e casa e tudo. Mas é arranjar, é de dentro de você. A mulher tem essa perspicácia, ela tem essa condição. Mas não é fácil não, você arranjar um tempo para você fazer uma coisa que você gosta de fazer. Uma atividade física, estar com as amigas, somente para conversar e dar risada. E tem outra coisa, né, doutora Sheila? Quando polícia se junta é para falar de polícia. Com as mulheres não é diferente. Mas aí a gente coloca a nossa verba e a nossa intenção e dali sai poucas risadas, gargalhadas até e a gente já está usando como tratamento e terapia. Doutora Sheila, nesse Congresso Internacional, teve algum dado que lhe chamou a atenção, alguma palestra, alguma fala que a senhora, que lhe alertou, a senhora tem muita experiência na área, mas teve algum novo que a senhora, que lhe chamou mais atenção, algum tema que a senhora vai trazer para ser discutido aqui em Natal? Olha, todos os temas lá debatidos chamaram muita atenção, porque tudo é muito novo, novo de se falar sobre isso, porque de se sentir já há muito tempo. Todas as policiais, mulheres, já passaram por isso em qualquer momento da sua carreira. O que se tem buscado agora e precisa se tornar uma bandeira de luta é a luta contra o assédio, sobretudo o assédio moral e sexual, que ainda é muito grande. A gente teve lá, por exemplo, um pai que o ano passado teve sua filha, um escrivã de polícia civil, que suicidou-se e deixou uma carta explicando os motivos. Então, ela não aguentava o assédio do seu próprio chefe, que era um delegado de polícia civil, colega de profissão meu, não do nosso Estado. Mas o que a pressão do dia a dia fez com que uma jovem de vinte e poucos anos viesse a tirar a sua própria vida e deixou tudo por escrito, tudo o que sofreu. E existe todo um processo por trás disso, ela já perdeu a vida, dá prova do que realmente aconteceu, a família buscando isso. O depoimento desse pai foi chocante. Ele disse, eu entreguei minha filha, com vinte e poucos anos, sadia, para a polícia civil. E a recebi dela morta. Muito forte, é isso. É muito forte. É um momento muito forte. Então, é diferente quando você perde um filho, um familiar, por um outro problema. E quando você sabe que ela tirou a própria vida porque não aguentou a pressão do dia a dia do seu ambiente de trabalho. Significa dizer que aquele ambiente de trabalho está sendo nocivo. Se ele é nocivo, o profissional, o que dirá para a sociedade como um todo? Como é que eu vou ter um profissional com equilíbrio para fazer um trabalho tão exaustivo? Investigação, lidando com a parte podre da sociedade, como é chamada, a parte que ninguém quer lidar, que é com a bandidagem. Como é que eu vou ter uma pessoa que não está em boas condições porque está sofrendo a todo tempo? Porque quem cometeu isso com ela também está doente. Também está doente. É uma cadeia, né? Não sei se é provocado pela instituição ou provocado por algum outro elemento. Mas também está doente. Doutora Acheli, o que é que pode ser feito? Eu queria escutar a opinião das duas dessa mesma pergunta. O que é que pode ser feito? Quais as medidas emergenciais ou prioritárias que podem ser tomadas para mudar esse cenário? A gente precisa intensificar os nossos centros de atendimento psicossocial, que toda instituição tem. Ou funcionando a contento, às vezes nunca a contento. Mas a gente precisa. A gente precisa urgentemente, eu diria, fazer um levantamento, fazer uma pesquisa com todas essas mulheres policiais. O que é que elas sofrem? O que é que elas estão passando? O que é que seria possível ser feito? O que é que traria mais bem-estar? Porque a mulher, quando ela decide ser policial, ela não está atrás de um emprego, não. Como a gente vê, infelizmente, muita gente hoje achando que vai ser policial para ter um emprego público, certo? Emprego certo. Não. Ser policial é um sacerdócio. Polícia, eu digo sempre, ame-a ou deixe-a. Não existe meio-termo. Não existe meio-termo. Ou você se dedica, ou você não dá para fazer parte. Porque você está ali para promover paz e salvar vidas. Essa é a função. Com o risco da sua própria vida. Então, como é que você pode estar doente? Como é que você vai salvar a vida do outro se você não consegue salvar nem a sua? Outra coisa, você vai estar trabalhando com armas. Que perigo uma pessoa doente estar armada? Que perigo uma pessoa doente ter um surto na hora de uma operação? E tudo isso pode acontecer. E tudo isso já aconteceu em todas as instituições. E sempre é colocado para debaixo do tapete. Nunca vem à tona. Certo? E esse é o momento das mulheres escancararem isso. E precisa ser nós. Porque a grande maioria das pessoas que estão nas direções dessas instituições são homens. Pouquíssimas mulheres. Eu vou dar um exemplo do Rio Grande do Norte. Nós só temos duas mulheres dirigindo parte da segurança pública. Uma delegada geral, doutora Ana Cláudia Saraiva, à frente da Polícia Civil. E eu, também delegada de Polícia, à frente da Secretaria de Segurança do município. O resto, Polícia Militar, Bombeiro, Secretaria de Segurança Pública, são todos homens. E quem é melhor do que a própria mulher para idealizar ações de política para outras mulheres? E está acontecendo o contrário, né? As mulheres são minorias. As mulheres na gestão são minorias. São minorias e elas sofrem por estarem na gestão. Porque os homens não aceitam o comando por parte das mulheres. Eles não aceitam. A senhora delegada, com esses anos de polícia, isso ainda existe? Existe muito. E eu digo de cápedra. Porque fui diretora de uma divisão de combate ao crime organizada. A única, até hoje, mulher. Nunca teve nenhuma. Enfrentei sérios problemas. Diretora de todas as delegacias de Natal e Grande Natal, da DP Grã. Fui, comandei várias delegacias de ponta aqui, forças e roubos aqui em Natal. Fui delegada do Oeste, da delegacia de Caraúbas, onde ninguém queria ser delegada numa cidade como aquela. Na época em que existia ainda rouba-banco, quadrilha dos carneiros. Fui delegada lá, fui secretária de Estado e estou secretária do município. Em todas essas, esses locais por onde eu passei, o enfrentamento que eu tive foi justamente pelo fato de ser mulher. De, na segurança pública, não se aceitar uma mulher do comando. Se engole. E tem que engolir mesmo. Se engole. Agora, aceitar não aceita, porque a gente tem um machismo estrutural. Estrutural. Porque a gente precisa desconstruir. E quando uma mulher está no poder, ela não está no poder por outro motivo, a não ser por competência. Competência. E eu digo isso porque não sou um rostinho bonito, não sou uma pessoa muito dada a futilidades e coisas agradáveis que pudesse me colocar naquele lugar. Sempre tive essa marca séria, de trabalho, de ir para cima. De firmeza. De firmeza. E foi com esta marca que eu me projetei e estou hoje aqui, de trabalhar muito. Então, estou aqui só por uma coisa, competência. E é isso que também acontece com as demais mulheres. Estão naquele lugar por competência. Vamos para os concursos públicos, nas áreas policiais, que, infelizmente, existem em algumas esferas ainda limitações. A polícia civil não tem, na PM não tem. O quantitativo dos primeiros colocados serem só mulheres. Aí, quando vai para cargos de indicação, são homens. São homens. A gente vê esse machismo nisso, né? Quando tem que escolher, escolhe o homem. E é porque somos maioria, né? Na população. Exatamente. Celinha, e você? O que você acha que pode ser feito para mudar essa realidade? A gente discutiu bastante lá com ideias, né? E eu me chamo a atenção a gente criar nas instituições, seja elas quais forem, ouvidorias, né? Com mulheres. Porque é diferente. Eu estou sendo vítima de assédio. Eu ligo para a corregedoria. Quem me atende é um homem. Entendeu? Quem vai dar viabilidade àquela ocorrência é outro homem. Jamais, jamais. Ele vai entender e compreender o que eu estou passando. Eu já cheguei em delegacia com mulheres vítimas de violência, que o agente diz assim, Menina, o que foi que você fez para merecer isso? Como se a culpa fosse da vítima. Como se a culpa fosse dela. Do mesmo modo acontece com a gente dentro da instituição. Alguma coisa você fez para esse seu superior fazer isso com você? Veja o seu comportamento. Como assim, gente? Como assim eu vou dizer que eu vou denunciar um superior hierárquico meu? É contra o regulamento? É contra. Entende? Eu não posso jamais chamar a atenção de um superior meu. Como? Ele, então, ele é onipotente? Ele está acima da Constituição? Ele está acima do meu direito de ir e vir? Como assim? Então, precisa-se criar mecanismos dentro das instituições, com mulheres, para mulheres. É diferente. A nossa instituição é 10 mil, 11 mil homens. Quantas mulheres? Quantas mulheres? Entende? Então, há essa diferença ainda. A gente, desde quando eu conheci esta criatura e a Udimar, que a Udimar, vou dizer a você, tem um frivião, a gente não para de lutar. Não para de lutar. A gente não para de estar em defesa dessas mulheres. E, no entanto, acontece como aconteceu nesta semana passada. Um cidadão de conhecimento, bem instruído, vai e assassina uma psicóloga. E tantos e tantos outros. Ele acha que vai interferir no relacionamento dele. Ele acha. Como assim? Como assim? E não pode ser só mais um caso. Não pode. Não pode. Não pode. Então, é diária a nossa luta. Não vai acabar amanhã, nem daqui a 50 anos. Mas a gente precisa continuar lutando. Dependendo e falando. E como é que você se sente? Abrindo portas para essa geração que vem. Você é uma pessoa de luta. A senhora também é uma pessoa de luta. Como é que você se sente todo dia nessa batalha para fazer com que as mulheres cheguem ao local onde elas merecem? Eu tenho para mim que isso é uma missão. É uma missão que a gente tem. Não basta... A gente chegou aqui, doutora Sheila, graças a Deus, minha colega, chegou aqui nesse patamar, competência, isso aí eu ratifico, mas ela tem uma missão para com as mulheres. Para com as mulheres, especificamente. Eu tenho lá na nossa instituição a presidente da associação de subtenentes, a gente é Márcia. Márcia, subtenente. A gente tem que deixar um legado para elas. A gente tem que estar usando e utilizando dessa função em defesa delas. Não tão somente dessa coisa como um todo, mas direcionar as mulheres. E a todo momento. Eu, na minha arte, na minha poesia, é para mulheres. É para mulheres, para chamar a atenção de mulheres, de meninas, entendo que sofrem a todo momento com essa mazela social que é o machismo e a violência doméstica. Não desiste da sua missão. Não, jamais. Doutora Sheila, não desiste da sua também. Me fale como é ser essa mulher que a gente falou de firmeza e tudo e que não para de lutar pelos direitos das mulheres. É, como a Celinha falou, é missão, né? Missão. E quando a gente tem companheiras ao nosso lado que pensam como a gente pensa, que arregaçam as mangas para fazer acontecer, isso é muito mais prazeroso. Porque a gente vê que essa luta não é só nossa, né? Que a gente está irmanada. Que tem pessoas que estão lutando conosco. A gente tem um trio, a gente tem muito. Eu, Celinha e o Dimar. A gente luta, a gente viaja, a gente sai palestrando, a gente escreve livros juntos. A gente, eu só não me arvorei ainda nessa parte teatral que elas se arvoram, né? Mas a qualquer momento, ela será convocada. Só de fora, né? Só na plateia, mas nos demais estou integrada, né? E cada dia a gente vem buscando mais parcerias nisso. Parcerias, inclusive, de homens, né? Inclusive de homens que têm a sensibilidade, né? A gente faz parte de uma coletiva denominada Anísia Floresta, né? Que nasceu justamente da necessidade que a sociedade civil tem de cuidar dessas mulheres, né? E a gente precisa fazer muito mais. A gente precisa de mais mulheres no poder, mais mulheres no parlamento, né? Hoje, inclusive, quando eu estava vindo para cá, vi que é o dia do parlamento, né? Então, como é que a gente tem uma maioria de mulheres e a gente não elege uma maioria de mulheres, né? Temos mais eleitoras, mas não votamos em mulheres. Se sabemos da competência das mulheres, né? A gente fala muito de política e a gente precisa de falar, a gente está numa casa, né? Legislativa, em que quantos escândalos de política em nosso país ou no mundo envolve mulheres? E quantos envolvem os homens parlamentares, né? Então, fica aí uma reflexão. O que a gente precisa das mulheres nesses espaços? Que a mulher entende o que a outra mulher sente, né? Entende. Precisamos, por mais em prática, o que a gente chama muito de sororidade, né? Irmandade, né? O que a gente sente, a gente entende e procura ajudar, né? Então, a gente procura implementar políticas públicas, como a Patrulha Maria da Penha, né? No município de Natal, que já ganhou o mundo. Já ganhou o mundo, já faz parte de estudos na Inglaterra, de uma professora que esteve aqui. Já foi tese de pós-doutorado na UNB. Tudo isso pelos números apresentados de uma política simples, que começou aqui em Natal, com a Guarda Municipal, para cuidar de mulheres. E foi muito além do cuidar apenas da integridade física daquela mulher. Ela foi mais além, é esse o diferencial, né? A gente se preocupa com essa mulher que está doente, a gente se preocupa com essa mulher que está sem emprego, a gente se preocupa com essa mulher que está passando necessidade, a tão chamada vulnerabilidade social, né? Quando a mulher está passando fome, quando ela entrega a própria sorte, né? Quando ela decide não mais sofrer violência. E viver da forma mais humilde possível, mas para viver em paz. Doutora Sheila, nem é o tema principal do nosso programa, mas claro que a gente acaba discutindo tudo que tem em relação com a... na garantia dos direitos das mulheres no combate à violência. A Patrulha Maria da Penha, a senhora falou que é um exemplo exitoso, estudado por pessoas de fora, e é um projeto que pretende seguir garantindo a segurança das mulheres. Com certeza, né? É um projeto, a gente se diz sempre que é um projeto de governo, né? Não de legislaturas, né? Então, é uma lei, né? Aqui no município de Natal, de autoria da vereadora Júlia Arruda, e a nível estadual de Cristiane Dantas, né? E está em pleno vapor, né? A gente teve a felicidade, enquanto chegou na Secretaria de Segurança, poder implementar, porque já era judicializada. E hoje é esse fenômeno, né? A Guarda Municipal tem esse papel brilhante, né? Hoje a gente brinca que... As pessoas brincam que dizem que a Patrulha são os olhos da secretária, que a secretária só tem olhos da Patrulha, mas eu tenho esse cuidado, porque é um trabalho tão melindroso e tão bonito e tão social que não pode ser feito por qualquer um. E são vidas salvas. São vidas salvas. São quase quatro anos de vidas protegidas, de vidas salvas, né? De todas essas mulheres protegidas pela Patrulha Maria da Penha Natal, através da Guarda Municipal de Natal, nenhuma delas foi novamente agredida, sequer morta, né? Então, a gente tem isso no nosso currículo com a maior felicidade. Isso a gente não fala com orgulho, a gente fala com carinho disso, né? Porque a gente conseguiu salvar vidas, né? São homens e mulheres na Patrulha Maria da Penha que fazem esse trabalho brilhante, brilhante, que traz esse alento para as mulheres natalistas. E que se elas forem vítimas, elas sabem a quem recorrer e sabem quem vai proteger. Quando eu penso na Patrulha Maria da Penha, me vem assim um alívio, um suspiro. As mulheres que foram agredidas, eu acho que podem viver, podem respirar, podem ficar em paz. E uma pergunta, Célia, o que é que você imagina que poderia ser ideal para que as mulheres tivessem a saúde, as mulheres policiais, né? Para que elas tivessem uma boa saúde mental, um bom ambiente de trabalho, o que é que você acha que seria o ideal para que isso acontecesse? É, eu ia falar, quando a doutora disse que a gente tem essa missão, o nosso Estado, ele é protagonista de mulheres que evoluíram a história das mulheres, né? Desde Clara, Camarão, Nízia, Floresta, Alta de Souza, até hoje em dia, com a Vilma de Faria, que participou lá do CERN, da criação da nossa Constituinte, né? Existe uma história de love do batom. Então, as potiguares, as mulheres norte-grandenses, elas herdam esse gênero de luta. Mas a gente precisa estar dizendo a todo momento que a gente só quer respeito em qualquer lugar, na política, na polícia, em qualquer lugar. Quando você passa na rua, deixar de pensar, o homem tem que deixar de pensar que a gente é simplesmente posse, um objeto, não é? Que possa escutar poucas e boas e ficar calada. Então, colocar dentro da educação, dentro do entendimento da sociedade, de modo geral, que o respeito está acima de tudo. Eu sou mulher, eu posso usar o que eu quiser. Eu não estou querendo chamar a atenção, não por isso. Eu não estou querendo tomar lugar de ninguém. Eu estou querendo ter a minha condição de escolher o que eu posso usar, onde eu possa estar. Onde eu possa estar. Eu escolhi estar na PM, porque entendo ter competência, aptidão para isso. Então, os homens que estão lá têm que me respeitar. Enquanto policial, enquanto mulher. Então, eu acho que é uma questão de educação. Não é hoje que vai mudar, nem vai ser amanhã, mas a gente precisa estar educando os homens, de modo geral, desde pequenininho, a respeitar a mulher, enquanto mulher, enquanto ser humano. Doutora Achele, a senhora, enquanto lutadora, enquanto defensora, enquanto missionária dos direitos das mulheres, o que é que a senhora espera? Olha, eu espero também, como disse a Celinha, a respeito, né? Eu estava, a Celinha aqui falando, eu estava pensando aqui e uma coisa que eu queria deixar bem claro. É tão interessante que quando eu falei que existe tudo isso nas polícias, a questão da mulher, da colocação da mulher estar, digamos, numa patente ou num cargo maior, eu esqueci de dizer que, por exemplo, eu nunca tive problema com os homens aos quais trabalharam diretamente comigo e eram comandados por mim, digamos, numa delegacia, os policiais com quem eu trabalhava. Eu nunca tive problemas com eles, nunca, nenhum. Nunca tive problema de ser taxada porque era mulher, de não ser igual a eles, os problemas sempre estão nas esferas de poder. Certo? Então, esses problemas existem nas esferas de poder. Tanto é que a gente, assim, a gente não trabalha só. Se eu fui uma delegada que tive muito sucesso nos meus trabalhos é porque eu tinha uma equipe primorosa e composta na sua maioria de homens, na sua grande maioria. Acho que era eu e uma escrivã. Acho tudo homem. Entendeu? E sempre tivemos um bom relacionamento, uma boa interação de trabalho e não era feita uma competição nem uma medida como é feito nos espaços de poder. Então, a gente espera respeito, a gente espera ser vista pelo que nós somos, porque estamos ali inseridas, porque conquistamos aquilo ali. Nada nos foi dado, tudo nos foi conquistado, tudo foi conquistado por nós. Então, a gente quer respeito, a gente exige respeito e a gente não vai calar enquanto isso não for totalmente implementado em nosso país. A gente precisa levar isso para as nossas crianças, a gente precisa ensinar aos nossos filhos, aos alunos das escolas públicas, das escolas particulares, a ter respeito à mulher. A Lei Maria da Penha existe porque faltou respeito, porque a Lei Maria da Penha não tem crime ali como as demais leis, porque os crimes que existiam e existem contra as mulheres estão disciplinados no Código Civil, que para o homem ele é totalmente aplicável. E por que não era para a mulher? Não é? No Código de 1940. Então, foi preciso vir uma lei para dizer ei, espera aí, vamos parar de matar a mulher? Ei, espera aí, mulher é gente. Você vai ser penalizado, você vai ser preso. Hoje, já existe uma consciência de que bater em mulher, agredir mulher, matar mulher, se vai preso, porque tem uma Lei Maria da Penha. Do mesmo jeito que foi criada a consciência que o não pagamento de pensão alimentícia também dá cadeia. Então, infelizmente, a nossa sociedade só entende quando existe uma penalização. Como a gente diz, quando dói no bolso, quando dói na alma, é que há esse entendimento. Onde se poderia prevenir tudo isso? Como é que se previne? Se o relacionamento já está tóxico, se passa para a agressão, termina esse relacionamento. Se as pessoas não se curam, termina esse relacionamento. Porque o relacionamento tóxico, ele começa com as pequenas agressões e termina com o feminicídio. E o relacionamento tóxico, ele não só envolve homem e mulher, ele envolve famílias. a família do agressor e a família da vítima são filhos que esse casal vai ter que vão ser violentos, que vão reproduzir aqueles atos. E a gente precisa estancar. A gente precisa dizer ao menino e à menina que eles precisam viver uma cultura de paz. Que o menino não é melhor do que a menina, nem a menina é melhor do que o menino. Que eles não podem se agredir, que existem regras, existem leis que precisam ser respeitadas. A gente precisa dizer isso nas escolas para a gente mudar a mentalidade. Que é assim que a gente acaba com esse machismo impregnado que a gente tem na nossa sociedade. A gente só acaba ensinando nossas crianças. Porque quem já cresceu e não quer mudar vai ter que sofrer as sanções legais. mas quem está crescendo e se desenvolvendo precisa aprender outra forma de vida. Precisamos criar cidadão e cidadã digna. E é para isso que a gente está levando as escolas municipais de Natal o nosso projeto Maria da Penha vai às escolas que também é lei. Tudo começa pela educação. Para a gente finalizar o nosso programa eu vou pedir Célia que por favor você tenha esse dom das palavras da atuação que você faça algo artístico fale algo artístico aqui para o nosso programa. Muito bem. Bem como mulher nordestina que sou e gosto muito da nossa cultura eu criei um personagem chamado Maria de Dé que é Maria Bonita e ela certa feita ela disse eu sou fia de uma terra a dom do sol não tem descanso em terra a lua é ardente se eu nascer não tem remanche eu sou parente de cabra da peste de quem herdei força e coragem eu sou sertão fibra luz eu sou fogo na estiagem floresci nesse pedaço com cheiro de roça queimado lutei lutei mas venci e do combate eu não desisti tristeza não te conheço arrepentimento também não eu me respeito que eu nasci na baixa da égua mas eu vinguei foi de certa que coisa linda que coisa linda emocionante Célia emocionante antes de agradecer as nossas convidadas agradecer a Udmar eu digo que ela é nossa consultora aqui da TV toda vida que ela vem aqui ela tem um tema novo pra gente debater sempre uma ideia nova isso é todo dia todo dia né essas ideias novas são todo dia tem hora que eu diga ela peraí uma de cada vez uma de cada vez então fica aqui meu agradecimento agradecer a Célia aqui o espaço tá aberto pra você seja muito bem vinda obrigada pela sua participação muito obrigada eu queria aproveitar o programa que tem um alcance nacional e mandar um abraço pro pessoal do MUP né é lindo que está lá em Brasília toda a turma valeu muito por esse congresso e a gente está aí doutora Célia obrigada é agradecer né o espaço muito importante quando a gente fala sobretudo para mulheres e homens né pra entenderem a gravidade do problema né agradecer também a Eline né que é a nossa capitã né do nosso congresso que organiza é a mentora que tem também uma equipe com ela né dizer do fortalecimento das mulheres policiais né e a gente precisa levar isso a cada estado né muito bacana obrigada mais uma vez eu agradeço também a sua participação até a próxima edição tchau tchau